Se você tem mais de 50 anos e ainda não conhece Israel, participe do Israel Bechirá. Descubra Israel através de suas melodias. Informações Charon Tour, 3223-8388. Dia 28 de abril, 29ª Feira da Comunidade Anamato Pioneiras, Nebraica. Informações pelo telefone 3667-5247. Dia 16 de abril, 11 entidades comemoram 65 anos do Estado de Israel. União em Yom HaTzmaut, às 14h, no Teatro Arthur Rubens Taidebraica. 14 de abril, tradicional bingo organizado pela Comissão de Paz do Projeto Educação para a Vida, do Colégio Ieli Pérez, às 17h, no Salão do Colégio, Rua Madre Cabrini, 175 Vila Mariana.